Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas? E 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, que vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Aí, que atuaçãozinha safada do Barcelona, hein? Tinha alguma página aqui que... O que eu tô com pena desse bebê é piada. O que foi? O que eu tô com pena desse bebê é piada. Sim, né? Mas se ele for forçado... Se ele for forçado, né? 1x0 no Dinamo de Kiev. Se isso fosse há uns 5 anos atrás... Era um absurdo. Então, o que o Beckler falou da escalação do Barça? É, ele disse que o fogo... Bom, eu vi o Beckler pré-jogo, não posso. Embora eu tenha curtido lá o vídeo dele. Ele falou que como o time tava no fogo, em situação de perigo, ele não escalaria o time da maneira que ele ficou mais escalado. E vocês consideram que essa é a pior escalação do Barcelona na Champions? Que vocês se lembram? Não, não, não. Não acho, não. O que eu me lembro é... Já pode ter tido alguma pior em jogo que classificou antecipado e poupou a galera? É, pode ser. Mas, caraca, gente... O time titular? Dash de ponta, De Jong centroavante, Mingueça, Lengli... Puta que pariu. Muito feio, pô. Muito feio. A coisa, dentre as feiuras do time, a mais bonita é o Dash de ponta. O resto, meu Deus. O Dash tem dois gols, tá? Se não me engano, ele é ponta de origem, inclusive. Então, dá pra enganar. E ele é muito forte no apoio, né? Ele é bem melhor atacando do que defendendo. É, mas... Não resolve, né? Os problemas. Não, claro que não. Mas... Falando em camisa do Barça, vazou que essa aqui vai ser a camisa... Terceira camisa ou camisa reserva da próxima temporada? Que coisa... A Nike tá de sacanagem, né? De brincadeira, né? Não é possível. Não, isso aqui é piada. Isso aqui é piada. Isso aí é pra matar qualquer um, sério. Fizeram a comparação com o... Eu vi essa porra aqui. Cadê? Pra camisa de treino tá bonita. Pra de jogo? Bonita. Pra camisa de treino tá bonita? Mano, eu não uso isso. Na moral, se o outro treinar assim, minha autoestima vai lá pra baixo. Parece que o... O... Trabalhar nunca, pô. O maluco no pedaço tinha uma dessa. O Will Smith. Não era? Não é parecida? É. Aí é putaria, pô. Não, me ajude. Peraí, peraí, pô. Camisa inominável, eu diria. Agora, e achar essa camisa? Não vou achar aqui na busca nunca. Aqui, ó. Ó... Peraí que... Peraí que tá lembrando aqui, ó. Já lembra um pouco aqui, ó. Já é um pouco. Um pezinho lá. Faltam mais listras. Meu Deus do céu. Inimigo do futebol e inimigo da moda junto. Tem uma que parece mais ainda. Peraí que eu vou salvar aqui. Acha aí, manda aí. Por favor. Não sei se a qualidade vai estar boa. Ah, muito boa essa aqui. Exatamente essa camisa. É essa. Não tem como. Roubou. Roubou de lá. Roubou de lá. Tô triste. É o nosso amigo Will Smith. Como é que é o nome do personagem? Will Smith. Ah, ele faz Will, né? É o Will. É o Will. É o Will.